Quando eu digo que um bom técnico faz toda a diferença em uma equipe, eu estou falando sério. O Fernando Tonei estreou hoje novamente no comando do 4 de julho e o 4 de julho venceu por 3 a 0. O Colorado ainda não tinha conseguido vencer na Série B do Brasileirão e venceu hoje já por 3 a 0, fez uma grande partida e trouxe muita alegria para a sua torcida. Eu espero que continue assim, é muito importante que o 4 de julho faça uma boa Série D, é muito importante reencontrar esse caminho das vitórias, que é o que o Fernando Tonei disse que ia fazer na entrevista de apresentação dele. Então é isso, reencontrar o caminho das vitórias e futuramente brigar pelo acesso para a Série C.